As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Pirjã. Fala pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Lab de Tendências, da Casa Pirjã. Eu sou Yuri Campos e hoje a gente vai falar sobre a semana de quatro dias de trabalho. Quem aí não gostaria de ter um diazinho a mais de fim de semana? É isso que propõe a organização sem fins lucrativos, 4 Day Week, que vem conduzindo testes globais de redução de carga horária nas empresas em países como Finlândia, Reino Unido, Portugal, Estados Unidos, entre outros. Um dos principais motivos para essa iniciativa é melhorar a qualidade de vida dos colaboradores diante de uma epidemia, se é que eu posso chamar assim, de ansiedade, depressão e burnout que a gente vem vivendo nos últimos anos. E os resultados até agora são promissores. Um estudo do programa piloto implementado no Reino Unido, o maior até agora, com 61 empresas e 2.900 funcionários, apontou para uma redução de 71% nos níveis de burnout e nenhuma queda na produtividade. Além disso, foi registrada uma diminuição consistente nos níveis de estresse e fadiga, além de melhoras em geral na qualidade de vida dos colaboradores. Diante disso, nove de cada dez funcionários que participaram do processo disseram que definitivamente querem continuar com a semana de quatro dias. Mas e as empresas? O que elas estão achando disso? Numa escala de 0 a 10, as organizações que participaram do experimento atribuíram uma nota média de 8,5 para a experiência. E comparando o período antes do estudo e depois, a receita dessas companhias subiu aproximadamente 1,4%, o que mostra que não houve queda relacionada ao dia a menos na semana de trabalho. Diante desses dados, quase todas as empresas do experimento, 92% do total, disseram que vão dar continuidade ao novo esquema de trabalho mesmo após o fim do estudo. E no Brasil, será que essa moda vai pegar? Algumas empresas já vêm adotando a redução de jornada por aqui desde o ano passado, mas agora o país também vai ser palco do experimento conduzido pela 4-Day Week, dessa vez em parceria com a Reconnect, uma consultoria brasileira em felicidade corporativa. O teste deve começar a partir de novembro, com duração de seis meses, e as inscrições para as empresas que têm interesse em participar já estão abertas. Inclusive, eu vou colocar o link aqui na sinopse desse episódio. O modelo busca manter a produtividade dos trabalhadores no mesmo nível, mesmo com a redução da carga horária, e no final vão ser medidos indicadores como estresse da força de trabalho, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, resultados financeiros e turnover, a rotatividade dos funcionários. Para explicar melhor como isso tudo vai funcionar, o que esperar da redução da jornada de trabalho no Brasil, e como esse novo modelo de trabalho tem funcionado até aqui nos países adotantes, está aqui comigo a Renata Rivetti, pós-graduada em Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar e Autorealização pela PUC do Rio Grande do Sul, com especialização em estudos da felicidade na Happiness Studies Academy, palestrante TEDx, fundadora da Reconnect, a empresa responsável por conduzir o experimento por aqui, e diretora da 4 Day Week Brasil. E aí Renata, tudo bem? Muito obrigado pela disponibilidade para bater esse papo com a gente. Obrigada Yuri, feliz de estar aqui com vocês hoje. Legal. Bom, eu dei uma contextualizada no tema, mas eu queria começar com uma visão geral sua, sobre de onde vem esse movimento de redução da jornada, quando começou, por quê, para depois a gente entrar mais a fundo no experimento aqui no Brasil. Perfeito. Um neozelandês, um empresário da Perpetual Guard, do fundador Andrew Barnes, começa a tentar entender como é que era a produtividade da empresa dele, e ele começa a ver que a produtividade era baixa. E ao estudar a produtividade, ele percebeu que globalmente a produtividade dos colaboradores era baixa. A gente trabalha cerca de duas a três horas por dia produtivo. Com isso, ele começa a pensar, o que eu preciso fazer para aumentar a produtividade? E ele percebe que existe um excesso de distrações durante o dia, um excesso de improdutividade, como pessoas interrompendo as outras, como o celular, que é uma grande fonte de distração, excesso de reunião, reuniões que são desnecessárias. Então, ele percebe que, será que dá para as pessoas, de repente, mudarem, redesenharem o trabalho para serem mais produtivas? E ele pensa qual o benefício que elas poderiam ganhar com esse compromisso. E ele propõe, então, para o time dele, se eu, de repente, der um benefício para vocês de um dia extra para descanso, será que vocês conseguem fazer as mesmas entregas durante quatro dias? E as pessoas, então, tiveram esse desafio, e o resultado foi muito bom, isso em 2018, e com isso ele começa a levar para as outras empresas globalmente, fazendo, então, é quase que uma troca entre eu produzo mais durante quatro dias e ganho um dia extra para descanso, enfim, para o lazer. Esse neozelandês é o fundador da 4 Day Week, dessa organização que criou o experimento. É, ele foi quem fez o primeiro, realmente piloto, medindo mais a questão da produtividade, saúde mental, bem-estar, e como os ganhos foram todos muito promissores, de fato, ele fala, será que não dá para levar isso para outras organizações? E ele começa, então, ele constrói a 4 Day Week Global, funda essa organização para ter uma metodologia para ajudar empresas a mudarem para a semana de quatro dias. Então, o principal motivo dessa redução da jornada foi, na verdade, a produtividade. É, esse foi o gancho mesmo, ele começa a perceber que, no final, hoje a gente é muito pouco produtivo, né? Estamos sobrecarregados, mas somos pouco produtivos. Existe uma falha na comunicação, existem processos que poderiam ser automatizados, e a gente faz ainda manual. Existe, de fato, um excesso de reunião, reuniões com várias pessoas do mesmo time, que duram muito tempo, né? Então, ele começa a tentar usar uma metodologia para aumentar a produtividade. E, com isso, ele percebe que tem um ganho de tempo, né? E as pessoas conseguem também, então, produzir em menos tempo o que elas produziam em 40 horas semanais. E, com isso, esse é o primeiro indicador à produtividade, mas ele percebe que os ganhos são outros também, né? Como você falou, redução de turnover, melhora na saúde mental das pessoas, e até ganhos como, por exemplo, equidade de gênero, né? Homens que participam do estudo também começaram a ajudar mais nas tarefas domésticas, a cuidar mais da família, enfim. Então, os ganhos foram vários mesmo. Legal. Eu citei alguns dados já na minha introdução, aqui eu falei sobre o maior experimento realizado nesse sentido até aqui, que foi no Reino Unido, mas tem outros países, né? Até comentei rapidinho, Portugal, enfim, Estados Unidos. De lá para cá, né? De 2018, da criação dessa instituição até aqui, como que tem sido os resultados, para além desse que eu já citei na minha introdução? É, esse foi o maior, né? Com quase 3 mil pessoas, mas a gente teve agora um recente também, com 26 empresas e quase 800 colaboradores, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos, e alguns países da Europa, e os resultados foram muito semelhantes também, né? Pós o piloto de seis meses, 96% das empresas querem continuar a semana de quatro dias, a redução no absenteísmo foi de 44%, diminuição de redução no estresse, desgotamento em 64%, e a gente vê aumento até em saúde física, né? Pessoas que falam, ah, peguei esse dia extra para cuidar mais de mim, então comecei a fazer exercício físico, quase 40% das pessoas falaram isso, e como eu falei, até equidade de gênero. Então a gente percebe que globalmente os pilotos estão mostrando resultados para a empresa, né, de produtividade, de receita, como você falou, de redução de turnover, para o indivíduo, né, porque ele cuida mais de si, e até para a sociedade, né? Então a equidade de gênero, a questão de sustentabilidade, os resultados até hoje têm sido de ganha-ganha mesmo, todo mundo sai muito melhor da semana de quatro dias. E como que chegou até aqui no Brasil o experimento? Você é a fundadora da Reconnect, né, que é a empresa parceira dessa organização, para trazer o experimento aqui para o Brasil, como é que chegou? Conta um pouquinho dessa história, e o que a gente pode esperar nesse sentido também. A Reconnect é uma empresa especialista no tema da felicidade corporativa, liderança positiva, então a gente tem aí tentado levar o tema da saúde mental, bem-estar, já para as empresas há alguns anos, e eu vim acompanhando, né, os pilotos globais, vendo os ótimos resultados, e pensando, né, será que isso é tão distante da realidade brasileira ou possível? Marquei uma primeira conversa com a rede de comunidade da 4The Week Global, que é a Gabriela Brasil, que por acaso é uma brasileira, e ela falou, olha, a gente está agora cheio de piloto acontecendo, mas quem sabe a gente pode trazer para o Brasil. E com isso a gente foi mantendo o contato, a gente foi percebendo, né, que existe um match entre o objetivo da Reconnect com o da 4The Week Global, e a gente conseguiu felizmente trazer, né, como parceiro exclusivo deles, o piloto esse ano para o Brasil. E falando nos indicadores aqui um pouquinho, né, a gente já citou alguns, estresse da força de trabalho, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, resultados financeiros, e turnover, né, que é a rotatividade dos funcionários. Como é que esses indicadores são medidos? Existe uma metodologia específica que vai ser aplicada no teste aqui no Brasil? A gente já viu aí que até agora, onde foi aplicado, os resultados foram muito positivos, né? É. A gente tem aí nos pilos globais mais de 90% das empresas querendo manter mesmo uma semana de quatro dias. a gente sempre olha o que a empresa já mede, né? Então, normalmente, a empresa já tem aí métricas para entender resultados, produtividade, saúde mental. O que a gente tem feito é uma parceria com a Boston College também, a 4The Week Global trouxe a Boston College para ser uma parceira aqui do Brasil também, para que a gente possa manter as mesmas métricas em todos os pilotos, né, ao redor do mundo. Então, a ideia é que tenha uma pesquisa quantitativa antes do piloto, três meses após o início do piloto, e no fim do piloto de depois de seis meses, né? Para que, de fato, a empresa não só tenha a percepção de funcionou ou não a semana de quatro dias, mas tenha resultados realmente racionais e práticos para ela tomar a decisão de manter ou não a semana de quatro dias. Você trabalha quatro dias? Hoje? Eu trabalho quatro dias. Na verdade, eu falo que a gente como empreendedora acaba tendo flexibilidade, né? Essa pergunta para empresária é difícil, né? Não, eu falo, assim, walk the talk, né? De fato, eu acredito muito em saúde mental, meu bem-estar, tirar férias e cuidar de mim, né? O que eu tento fazer é ter uma jornada flexível, né? Então, tem semanas que eu acabo trabalhando mais, tem semanas que eu trabalho menos, e sempre cuidando, realmente, para que eu também não seja uma sobrecarregada com burnout. Mas, bom, sobre essa adesão, assim, eu imagino que isso seja mais relacionado, aí você me corrija se eu estiver errado, tá? Mas eu imagino que seja mais relacionado a trabalhos mais criativos, mais intelectuais. Existem alguns setores que seria mais complicado, trabalhos um pouco mais manuais, vamos dizer assim, né? De chão de fábrica, por exemplo. Quais são os setores que têm aderido a essa semana de quatro dias, né? Dentro dessas empresas nos testes globais, e até já vindo para o experimento do Brasil, também falar um pouquinho quantas empresas que aderiram até aqui que devem participar no teste do Brasil, e quais são os setores dessas empresas? De fato, a gente percebe que é mais fácil implantar em empresas que, de repente, têm aí mais uso, né? Do setor criativo, como você falou. Então, serviços também, né? É mais fácil. Mas a gente tem visto aí, globalmente, fábricas participando, sim, do experimento, área de saúde, né? Restaurantes que a gente pensa que também não é possível. O que cada empresa vai tentar entender é, será que eu vou fazer uma semana de quatro dias, vou tirar a sexta-feira ou vou me adaptar, né? Nessa forma de atuar, né? Às 32 horas. Então, tem empresas que mantêm os cinco dias, mas tem aí turno diferente para os colaboradores, deixando cada grupo de colaborador com quatro dias. Uns tiram sexta, outros tiram segunda. Outras, como restaurantes, de repente, colocam intervalo maior entre o almoço e jantar, faz turnos de pessoas. Isso tem acontecido também, tira um dia a mais da semana para não abrir o restaurante. área de saúde, de repente, algumas que são 24 por 7, que tem que manter o funcionamento, empresas que têm o funcionamento 24 por 7, elas, de repente, têm um aumento aí de equipe, né? Nesse caso, elas têm um aumento de time, mas tem uma redução de absenteísmo, tem uma redução de turnover, que no final acabam compensando financeiramente. Então, Yuri, é surpreendente que a gente pensa só num tipo de segmento, e eu, quando vim começar a anunciar no Brasil, eu imaginei que fosse só um público, só um setor e só uma quantidade de colaboradores. E a gente teve uma surpresa muito positiva. Diversas regiões do Brasil, diversos portes de empresa, desde microempresários até multinacionais, a gente vê aí multinacionais com milhares de colaboradores querendo participar, diversos setores. Aqui no Brasil também? Também. A gente teve já nesse primeiro lançamento, para contar um pouco, cerca de 300 empresas já cadastradas para entender o que é a semana de quatro dias. Então, a partir agora de junho, julho, a gente vai ter sessões de informação para contar um pouco sobre o piloto, para dar mais detalhes da metodologia, do funcionamento, de como vão ser as medições, entre outras coisas. E nesse primeiro cadastramento foram 300 empresas. A gente espera que o piloto seja cerca de 40, 50 empresas que de fato participem do piloto de seis meses. E dessas empresas já aqui no Brasil que se cadastraram até agora, imagino que talvez você não possa falar os nomes, citar alguns nomes ou pode? Eu acho que ainda não, porque a gente ainda não fechou de fato, mas o que eu posso te dizer é assim, foi surpreendente a quantidade... Mas os setores, os esportes, as áreas de atuação dessas empresas? Bom, advogados, escritórios, contadores, publicidade, área criativa bastante, aí vimos fábricas, vimos pessoas da área de saúde, vimos operações enormes também em manufatura, enfim, então foi super variado mesmo, a gente ainda vai tentar entender quem de fato vai participar, porque várias delas têm simplesmente a curiosidade para entender um pouco mais, mas a partir de agosto a gente vai começar realmente o cadastramento e selecionando mais quem que vai participar e a gente vai saber como é que vai ser o piloto aqui no Brasil. Legal, e de um modo geral, o que você tem percebido até aqui com os empresários, com as empresas com quem você tem conversado e até pelas experiências lá fora também que eu imagino que você esteja bem por dentro em relação ao que essas empresas estão buscando. É claro que assim, a gente sabe mais ou menos que é por aí, melhorar a qualidade de vida do trabalhador para dessa forma diminuir o turnover, diminuir o absenteísmo desses funcionários, enfim, entre outras questões e até por fim, no final das contas, melhorar a produtividade também, mas o que você tem ouvido das empresas, o que elas têm falado em relação ao que elas estão buscando e também em relação aos receios, quais são os medos dessas empresas para adotar. Por exemplo, será que algumas empresas não têm medo de aderir, de testar, semana de quatro dias e aí depois os funcionários não quererem mais voltar para o modelo padrão caso não dê certo ou qualquer coisa do tipo? É, o que a gente percebe é dentro dessas organizações algumas pessoas acreditam muito nesse modelo, principalmente porque quando a gente olha hoje os dados do Brasil, a gente não tem alta produtividade nem alto engajamento, então não é que a gente tem bons indicadores em produtividade, engajamento e só de saúde mental tão ruins, na verdade a gente vê realmente desafios tanto na produtividade quanto engajamento quanto saúde mental, então o que a gente percebe é a semana de cinco dias foi definida em 1926 por Henry Ford numa época que o trabalho era totalmente braçal mesmo, o mundo mudou completamente nesses últimos 100 anos e nos últimos anos com a pandemia realmente houve uma grande revolução no mercado de trabalho na nossa forma de atuar. Então a gente começa a entender que alguns executivos, alguns empresários entendem que cuidar do colaborador, trabalhar para que ele seja mais engajado, mais motivado, mais produtivo não é necessariamente mais no modelo de comando e controle da microgerenciamento, então a gente vê por exemplo um case super interessante da semana de quatro dias que foi a Microsoft do Japão, que é uma empresa com metas super ambiciosas, que é um país conhecido pelo alto índice de burnouts, super workaholic e de repente uma empresa super agressiva faz a semana de quatro dias, testa e vê que dá certo. E por que a Microsoft faz? O que ela faz para mudar e continuar a produtividade até aumentar a produtividade? Ela coloca regras por exemplo na quantidade de reuniões, quantas reuniões que a gente pode ter, quantas pessoas podem participar de cada reunião, qual tempo que deveria durar cada reunião e para isso as pessoas começam a se preparar para um redesenho do trabalho, por exemplo, se eu for te convidar para uma reunião, eu vou te mandar um material antes para você se preparar, para a gente chegar lá e ser mais objetivo, porque o que acontece hoje, por exemplo, com o excesso de reuniões é marcamos reuniões às vezes de uma hora ou até passa de uma hora para falar de vários temas que a gente não tem foco, que a gente não sabe qual o resultado que a gente espera e a gente perde muito tempo nesse processo. Outra é a tecnologia, eu falo com alguns clientes que falam toda semana eu faço o mesmo relatório de forma manual, por que que não automatizou isso com o mundo que a gente vive hoje com inteligência artificial? Então, o que a gente percebe é não é tirar simplesmente um dia, mas redesenhar o trabalho e alguns executivos, alguns empresários já sabem disso, já entenderam isso, já percebem que o mundo mudou e começam a entender que dá para ser mais produtivo sim em menos tempo, eu penso eu Renata, quantas coisas que hoje eu consigo saber que eu posso ser mais produtivo, organizar minha agenda de uma forma mais planejada para não me sobrecarregar, mas eu tenho autorresponsabilidade sobre a minha agenda, como é que a gente cria uma comunidade, uma colaboração na empresa para que eu cuido da minha produtividade, mas eu cuido da tua também, então eu não faço você também perder tempo, então é uma mudança de mindset, eu acho que já existem algumas pessoas pensando nisso e por isso o interesse na semana de quatro dias, sabendo que no final isso vai trazer mais produtividade e claro que consequentemente também mais saúde mental e bem-estar, um dos desafios que a gente tem é de mostrar isso para as pessoas que ainda são céticas, que de repente ainda associam que a produtividade são as horas trabalhadas, que eu penso assim no final, ficar na frente do computador não diz nada de produtividade, mas para algumas pessoas isso ainda é uma crença muito forte, então esse é um desafio que a gente encontra no Brasil forte, o outro certamente é o medo de se eu dou um benefício desse e as pessoas de repente se acostumam, então o que a gente fala para as empresas é faça um opt-in para esse benefício, então tem que ter uma aceitação e um comprometimento das pessoas com esse benefício, então é como se você pudesse renovar a cada seis meses esse benefício e deixar bem claro de que se ele não estiver funcionando a gente vai tirar, então as empresas que participaram já no piloto global elas fizeram realmente um acordo com o colaborador, não é tire um dia sem mudanças, é tire um dia se comprometendo a manter a tua produtividade, a manter as tuas entregas, os resultados para ganhar esse benefício, porque no momento que você deixa de entregar, de você deixa de cumprir com os resultados, você vai perder esse benefício, então essa comunicação ela tem que ser bem clara desde o começo. Perfeito, muito bom você ter trazido esse case da Microsoft e ainda mais no Japão, impressionante, aí você começou a falar algumas boas práticas que eles vêm adotando, por exemplo, redução de reuniões, limites, impor limites de reuniões no número de participantes, que outras boas práticas que vocês costumam recomendar para as empresas adotantes? Ver um pouco do uso da tecnologia, então como é que a gente está usando para automatizar processos, o que a gente está fazendo ainda de forma manual? Coisas interessantes, teve uma empresa também na Nova Zelândia que criou um espaço para as pessoas guardarem o celular com cadeado enquanto elas têm que fazer algo super produtivo, porque hoje o celular ele é um ofensor, a gente acaba perdendo muito tempo com isso, então algumas práticas como por exemplo guarda o celular no momento que você vai fazer uma apresentação e que você precisa de foco, outra prática é as reuniões terem um espaço separado e que não atrapalhem de repente o ambiente de trabalho para que as pessoas não fiquem perdidas porque passou alguém está falando de uma reunião daí eu me distraio, então é tentar fazer mudanças mesmo de processo, de comunicação, de reunião e no final dessas micro distrações que a gente tem durante o dia a dia até o micro gerenciamento, então de repente será que dá para delegar alguma coisa? Será que dá para eu chamar outra pessoa para participar? Será que tem muitas pessoas participando do mesmo projeto? Então são revisões simples, mas que elas podem acontecer para trazer mais produtividade e em menos tempo. Legal, indo aqui para um panorama um pouco mais voltado para a regulação, porque até aqui a gente está falando da iniciativa privada, mas existem algumas questões regulatórias já nesse sentido, na Califórnia existe um projeto de lei para instituir a semana de quatro dias de trabalho como padrão lá no estado, também nos Estados Unidos o estado de Maryland propôs um subsídio de 750 mil dólares para as empresas testarem a semana de quatro dias de trabalho, como que estão essas questões em relação às leis nos países adotantes, talvez até aqui no Brasil se é que há algum projeto de lei já voltado para esse tema, que caso interessante que você gostaria de compartilhar nesse sentido? A gente, aqui no Brasil, a gente ainda não teve uma conversa com a área pública, em alguns países isso está acontecendo no pós-piloto, então depois que os resultados aparecem de repente começa uma conversa para entender. O que a gente fala para todas as empresas que vão participar do piloto? Traga o seu jurídico para entender e até para deixar isso como um benefício, porque a gente não vai mudar a CLT amanhã, então de fato a CLT fala das 40 horas, a gente vai manter isso e a gente coloca essas 8 horas como um benefício, então muito nesse processo que a gente falou da pessoa fazer um aceite, de eu me comprometo a ser mais produtivo durante 4 dias e com isso eu ganho esse benefício de um dia extra de final de semana. Então a gente sempre fala para o jurídico participar sabendo que não vai existir uma mudança hoje na lei. O que foi interessante foi o caso de Portugal que em todos os países que a For The Week Global está fazendo o piloto é o único país que de fato quem está bancando todo esse piloto é o governo, então o Ministério do Trabalho está fazendo esse papel como a Reconnect está fazendo aqui no Brasil, então é o único país que teve realmente o governo sendo aí o parceiro da For The Week Global para a realização do piloto, nos outros países, no Reino Unido, no Canadá, nos Estados Unidos, foi uma iniciativa privada a Reconnect, outras empresas parceiras tentando levar o piloto, mas o caso de Portugal eu acho muito interessante porque as empresas não têm que investir para participar do piloto e sim o governo que está fazendo esse papel da empresa que quer testar e ver o que acontece na semana de quatro dias. Que bacana, e lá também as empresas foram selecionadas a partir de inscrições que elas optaram por participar do projeto. É isso, a diferença é que aqui e nos outros países existe uma contribuição uma vez por ano para 12 meses de projeto para a pessoa manter a For The Week Global acontecendo e aí com isso ela tem acesso a uma metodologia, a aulas, a uma biblioteca, a um selo de que ela participou do processo e em Portugal as empresas não tiveram mesmo, foi subsidiado pelo governo. Legal. Bom, voltando um pouco aqui o nosso assunto, você tinha falado que 300 empresas se cadastraram até aqui como interessadas em saber mais sobre o projeto. Quantos vocês esperam de empresas de fato participando? A ideia é que a gente tenha cerca de 50 empresas mais ou menos participando, a gente vai trabalhar mais ou menos com esse número, até porque existe um limite também do que é possível para Boston College, para a For The Week Global, então a gente vai trabalhar mais ou menos com essa meta de 50 empresas, mas a gente sabe que tem outras formas também, então a própria For The Week Global traz um processo que pode ser autoguiado de que a empresa não participa do piloto em conjunto com outras, mas ela vai tendo acesso à biblioteca, tentando fazer sozinha mudanças, trabalhando as métricas da produtividade para quem sabe em algum momento fazer a semana de quatro dias. E tem empresas que vão ter o processo personalizado, então algumas multinacionais que tem milhares de colaboradores que não querem participar do piloto junto com as outras empresas, elas podem ter também um suporte nosso personalizado. E quando que a gente deve ter aí uma parcial dos resultados do teste aqui no Brasil? eles começam em novembro, né? É, a gente em setembro começa uma preparação que é o momento da gente abrir para as masterclasses, para as empresas terem aulas, com o Andrew Barnes, com o diretor da For The Week Global que é o Alex Peng, com a Gabriela Brasil que é a rede de comunidade deles falando sobre produtividade, comigo sobre saúde mental, bem-estar, então são momentos que a gente vai ter aulas para que as empresas se preparem para começar de fato o piloto em novembro, que a gente vai ter também antes as medições da empresa no pré-piloto, então de setembro a novembro também teremos as primeiras medições, mas os primeiros resultados do piloto devem acontecer aí no começo do ano de 2024, com a Boston College fazendo aí depois de três meses de início de piloto a primeira pesquisa quantitativa. Legal, Renata. Bom, vamos para a nossa dica de ouro. Aí, Renata, eu queria primeiro agradecer demais o papo, adorei, assim, você trouxe várias coisas elucidadoras sobre o tema e eu queria passar então para as suas considerações finais e pedir também uma dica de conteúdo, algo que você esteja lendo, vendo, ouvindo, que você gostaria de compartilhar com a nossa audiência. Eu acho que a principal mensagem é a gente pode ver que o mundo está mudando ou lutar contra essa mudança do mundo, e eu posso ajudar numa construção do mundo que eu quero e eu acho que é um pouco esse papel da Reconnect, de olhar, olha, hoje não está funcionando do jeito que a gente faz, a gente não tem saúde mental, a gente não tem bem-estar e a gente nem é tão engajado, o engajamento, segundo o Gallup, é cerca de 20% somente das pessoas. Então, é preciso mudar algo e é preciso mudar algo mais sistêmico, não fazer pequenas mudanças. E eu acredito, então, muito nessa jornada, nessa nova forma de atuar, da gente pegar a tecnologia a nosso favor, da gente pensar como é que a gente pode se relacionar de uma forma mais eficiente, mais produtiva, né? Menos perder tempo com coisas que, de repente, poderiam ser um e-mail, né? Aqueles memes que a gente vê por aí. Eu acho que dicas, assim, para quem está interessado, tem vários livros falando sobre a jornada de trabalho, o Domenico de Masi tem um super interessante falando um pouco da história do trabalho e os próprios livros, né? Do Andrew Barnes e do Alex Pang que falam mais sobre a jornada também de quatro dias, falando um pouco mais de metodologia. São super interessantes também para quem quiser conhecer um pouco mais dessa história da semana de quatro dias. Muito legal. É legal você citar também o Domenico de Masi, ele já esteve presente lá na Casa Firde. Eu vou botar aqui na sinopse do episódio o link do evento que a gente fez com ele. É, de fato, uma referência muito importante, né? No tempo. Muito bom. Renata, muito obrigado. Muito obrigado a você que está ouvindo a gente até aqui também. Lembrando que a conversa não encerra agora. Você pode continuar trocando com a gente a partir das nossas redes no Instagram ou arroba casaferjan. Você pode falar diretamente comigo pelo LinkedIn, Yuri Campos. Vou adorar saber o que você está achando do episódio e dos episódios e se você tiver qualquer crítico ou sugestão também são super bem-vindas. E, Renata, onde o pessoal te encontra? Pode me procurar também no LinkedIn, né? Renata Rivete. o site que a gente está falando mais sobre o projeto é o 4dayweekbrasil.com e o site da Reconnect Happiness at Work também tem bastante informação sobre o nosso trabalho. Maravilha. Renata, obrigado mais uma vez e obrigado a vocês também que estão ouvindo e a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.